Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e este é mais um episódio do Comex na Prática, a nossa série mensal que fala de assuntos práticos no comércio exterior. A minha convidada de hoje é Natália Mamedi. Natália é especialista em negociações internacionais e está aqui para falar conosco sobre a promoção comercial, como promover o seu produto no exterior por intermédio das diversas ferramentas que a gente tem no mercado. Espero que você goste porque esse é um tema muito relevante. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Carlos. Obrigada aí pelo convite novamente. Tá joia. Natália, para quem está nos vendo e ouvindo, o que é uma feira internacional? Então, Carlos, as feiras internacionais são eventos, na verdade, dentro da parte de promoção comercial, as feiras são os eventos mais importantes que o empresário, o gestor aí da área de comércio exterior, ele precisa se interar, ele precisa participar, porque são nas feiras que ocorrem a divulgação intensa do seu produto. Você tem ali a oportunidade de demonstrá-lo, de testá-lo e no mercado mesmo, no seu mercado alvo, aquele país onde você quer entrar, você poder apresentar o seu produto e ver a aceitação dele ali ao vivo. Então, eu diria que são os melhores, a melhor oportunidade que o empresário tem para promover o seu produto é através de feiras. De forma bem objetiva, quais são os benefícios que uma feira traz, tanto ao produto quanto ao exportador? Então, como eu estava dizendo, nas feiras você consegue fazer o teste do seu produto. Você que está começando a exportar, que está pensando em colocar o seu produto em novos mercados, o que a feira vai te proporcionar? Ali, quando você primeiro definiu a feira que você quer participar, você vai poder mostrar, demonstrar o seu produto para aquele seu público-alvo. Às vezes, não necessariamente o público-alvo, mas um intermediário, alguém que vai facilitar a entrada dele naquele mercado, ok? Então, você vai ter a possibilidade de fazer a abertura de novos mercados. Você vai estar abrindo novos mercados, você vai estar demonstrando o seu produto. Você concorda comigo que em um só local, em uma feira, você vai conseguir ter o contato com diversos players do mercado de comércio exterior, seja o seu cliente final, seja um distribuidor, um varejista, ou até mesmo parceiros, parceiros que vão te prestar serviços logísticos, que estão presentes nessas feiras. Às vezes, você consegue até fornecedor de matéria-prima, isso é que é bacana. Num local só, você conseguir reunir pessoas ali do seu interesse, vários intervenientes do processo, mas eu diria que o mais importante deles é você conseguir ter contato direto com o seu cliente, com o seu cliente potencial. E entender as necessidades dele, entender o que ele está buscando. Como são muitas feiras no mundo, como escolher a melhor feira para o seu produto? É, são várias feiras mesmo, né? Então, primeiro assim, você tem que ter um planejamento básico, e isso já entra lá no seu planejamento de exportação, você primeiro entender qual que é o seu mercado alvo. E aí, definido isso, você vai fazer um levantamento, né? Você vai fazer uma anotação aí, fazer uma agenda, uma espécie de agenda, né? Que você saiba quais são as principais feiras, quando que elas acontecem, quais são, quais feiras é o seu público-alvo, né? Você entender isso e traçar, fazer um planejamento. Então, como que você faz esse planejamento? Existem alguns órgãos, algumas instituições muito conhecidas, né? Que, no caso, a Apex, é a mais conhecida, a Agência Brasileira de Promoção às Exportações. Lá dentro do site da Apex, você consegue ter acesso ao calendário de feiras, outros eventos também, mas como a gente está falando de feiras, você consegue ter ali acesso suas datas, há uma programação para o ano inteiro, né? Então, geralmente, no final do ano, você já se programa para o ano seguinte, para você já saber quais são as feiras que você vai participar. O Mapa também promove muitas feiras, é o Ministério da Agricultura. As Câmaras de Comércio Exterior, né? O CNI, também eles promovem isso dentro do Centro Internacional de Negócios. Então, você tem que se informar, você tem que se unir dessas informações para saber através de quem que você vai participar. A Apex, por exemplo, ela oferece uma série de subsídios. Então, você não vai pagar o preço cheio para você ir com o expositor, por exemplo. Então, tem uma série de benefícios, depende de órgão, de instituição para instituição. O Mapa, por exemplo, promove várias feiras que eles não cobram pelo estande. Então, no caso, a empresa, a contrapartida da empresa vai ser somente deslocamento, hospedagem, os gastos locais, envio de amostra, né? Mas, pelo menos, o gasto com estande, que é um dos gastos mais pesados, que compõem esse orçamento, né? Então, planejamento de feira, o Mapa, ele cobre. Então, é muito interessante vocês buscarem essas informações aí através do site do Mapa. Quais são as formas de participar de uma feira? Posso ir só para visitar ou tenho sempre que ir e já ser expositor? O que você recomenda? É, então, existem basicamente duas formas para você participar de uma feira, né? A gente sempre recomenda assim. Não tem ainda experiência nenhuma, nunca participou, nunca montou uma feira? Vá primeiro como visitante. Conheça aquela feira, entenda a fundo dela, como que os seus concorrentes se comportam, como que os estandes são montados, né? Para você, a partir do momento que você decidir em participar daquela feira, você dá um tiro certeiro. Você entender que, realmente, aquela feira vale a pena, porque o investimento não é baixo, tá, Carlos? Então, é algo que tem que ter um planejamento muito bem feito. Então, no primeiro momento vai para conhecer, saber quem é, se realmente aquela feira tem conexão com o seu negócio como visitante. E depois, num passo maior, num plano maior, vai como expositor, se aproveitando desses benefícios que essas entidades oferecem, né? Exatamente, como expositor num segundo momento, né? Mas a gente sempre recomenda aí, primeiro, como visitante, para você sondar, né? Para você ver se, realmente, aquele evento, aquela feira faz parte do seu objetivo. E os custos envolvidos, não em dinheiro, mas o que o empresário tem de orçar que ele vai ter de gastos para participar dessa feira? Além, é claro, do estande, que você disse que é um dos custos maiores, né? É, você depende... Exato. Dependendo da instituição que estiver promovendo a sua participação, você não vai ter esse custo, né? Mas vamos partir do pressuposto de que vai ter, porque a maioria das feiras não tem esse subsídio, né? Então, você tem o custo com estande, o custo com envio de amostras, às vezes, você vai ter que alugar, né? Pagar por algum mobiliário extra, algum equipamento que você precise ali naquele momento que não esteja já embutido no estande. Você vai ter, lógico, o gasto do deslocamento, né? A passagem aérea, hospedagem. Às vezes, dependendo do país, você precisa tirar um visto. Se você nunca foi, vai ter que tirar o passaporte. Deslocamento para esses consulados aí, dependendo do país onde você for. Não tem aqui, no nosso estado, então você tem que se deslocar até lá. Os gastos também com material promocional. Se você ainda não tem, já precisa começar a pensar em ter um folder em inglês, traduzir o seu site, cartão de negócios, né? Cartão de visitas, o que mais? Acho que é isso, né? Basicamente, são esses gastos iniciais aí que o empresário precisa colocar na ponta do lápis e ver se vale a pena ele ir como expositor ou, a princípio, como visitante. Como visitante é um pouco mais simples, né? Porque aí é o deslocamento, mais um cartão de visita, um folder e, às vezes, uma amostra ali pequena, né? É, ele leva na mala mesmo a amostra. Como visitante é somente para sondar. Obviamente que você não vai ter tantas oportunidades quanto quando você é, no caso, ali, expositor. É diferente. Eu já participei de feira, por exemplo, Carlos, que, às vezes, as pessoas não foram como expositores, mas, às vezes, dentro daquela área ali onde você está participando, às vezes, tinha uma área da CNI que não é um estande para várias empresas, né? Então, você não tem nem como expor o seu produto. É só uma base para você ficar. Mas é uma opção, é uma oportunidade para quem quer ter, pelo menos, assim, uma base de referência para falar para o seu cliente. Olha, eu estou no estande tal, no pavilhão tal. Me encontra lá. Para reuniões, para você receber seus clientes, expor o seu produto de uma forma menor, mas é uma possibilidade. Você tem que buscar essas possibilidades que estão aí disponíveis para os empresários. Pois é. E quais são as etapas de uma feira internacional? Vou melhorar a pergunta. Como se preparar para o antes, durante e o depois de uma feira internacional? Sua experiência diz o quê? Existe toda uma programação e um planejamento que antecede a feira, para durante a feira e o pós. Eu diria que o planejamento que antecede a feira é você se preparar, estudar sobre a feira. Então, por exemplo, já sabe para a feira que você vai. Tem o site da feira. Muitas feiras já disponibilizam o aplicativo, né? A gente está na era do aplicativo, então, igual fui em feiras agora recentemente, você entra lá, você já pode agendar reuniões, você tem acesso a todos os expositores que vão estar presentes. Então, muitos expositores que estão ali te interessam, né? Então, você pode agendar visitas, você pode agendar reuniões, você pode somente sondar quem está ali, entender o perfil daquela empresa, o que ela comercializa, você fazer uma espécie de mapeamento, né? De quem está presente na feira e você entender aquele público, né? Que vai estar presente ali. Então, a primeira coisa é você estudar sobre a feira. Você divulgar a sua participação na feira. Preparar um mailing, né? Onde tenham os endereços dos principais, dos potenciais compradores, né? Falar, olha, fazer uma espécie de convocação daquelas pessoas. Falar, olha, vou estar no stand tal, durante a feira, que são entre esse e esse dia, tais horários, né? Você já começar uma divulgação mínima que antecede a feira. Você mandar um folder, já providenciar, saber que certos clientes vão te visitar, Então, você já deixa algumas amostras separadas para aquele cliente. Que, no caso de alimentos, né? A gente faz a degustação ali no momento. Então, você tem que fazer uma espécie de provisionamento para o que vai ser utilizado para a degustação, para amostras, para deixar no final. Muitos clientes falam assim, olha, eu vou passar aqui no final da feira. Então, guarda para mim essa amostra. Então, se você não guarda, às vezes você perde o cliente. Você perde a oportunidade de você demonstrar o seu produto para aquele cliente. Então, essa organização tem que ser feita, né? Você fazer uma previsão de quantas amostras você vai utilizar, mandar esse mailing, convocar os seus clientes, pensar já na questão das adequações que você já vai ter que fazer. Se caso for a sua primeira vez, que você está participando daquela feira, já vê a regulamentação daquele país para o seu produto, se você vai ter que mudar alguma coisa. Às vezes, não é algo que você precisa fazer imediatamente para participar da feira. Mas já comece a pensar nisso. E já esteja preparado para as perguntas que vão vir. A composição do seu produto, se tem algum componente no seu produto ali que é extremamente proibido naquele país. Tem países que são super exigentes, super técnicos. Então, você tem que pensar em tudo isso. Já está um passo adiante. Quando vier com a pergunta, você já ter a resposta. Então, se preparar com relação a essas adequações. Seu material promocional, isso daí é imprescindível. Você precisa ter, pelo menos, seu material promocional em inglês. Se caso você for para um país que... Um país diferente, né? Um país que fale alemão, fale árabe, japonês, chinês. Mas é sempre uma forma de você demonstrar para o seu cliente que você está dando uma atenção para ele quando você prepara o seu material promocional para aquele idioma. Muitas pessoas não falam inglês tão bem. Aqui no Brasil isso é uma realidade. Nem todo mundo fala inglês. Então, isso não é nada difícil de ser feito. E faz toda a diferença. Você ter ali o seu cartãozinho, às vezes, no frente e verso. Você ter a tradução, o seu folder, o seu site já tem que estar traduzido. Às vezes, a sua própria embalagem, se você já quiser se munir de todas as possibilidades, você traduzir também a embalagem. Às vezes, levar um mock-up, né? Que a gente fala. Você apresenta a embalagem ali para o teu cliente virtualmente em como que ela ficaria já traduzida. É uma forma de você mostrar que você realmente quer entrar naquele mercado. A questão também de você fazer todo o preparamento da sua viagem. Isso é primordial. Você pensar onde que você vai ficar, a distância do seu hotel para o pavilhão, aonde vai acontecer a feira, o tempo que você gasta, fazer uma previsão de custos também para colocar tudo isso no seu orçamento. Você saber quanto em moeda estrangeira que você vai precisar levar, né? No caso, se levar dólar, se levar euro, ou a moeda local. Já se preparar para tudo ali. Enfim, essas eu acho que são as principais ações, medidas, que a pessoa tem que tomar no pré-feira. Durante a feira, tem mais uma coisa que eu estava esquecendo, Carlos, que é um detalhe, mas é muito importante. Eu costumo preparar no hoje mesmo. Eu imprimo uma folha, uma espécie de planilha, onde eu coloco lá o nome da empresa, o produto que a empresa se interessou, o preço que vocês ali acordaram verbalmente. Enfim, uma espécie de caderno de anotações, porque durante os dias da feira, você vai encontrar com tantas pessoas e se você não fizer anotação de tudo, você fica louco no final. Um diário de bordo. Um diário de bordo, muito bem definido, né? Você colocar ali todas as informações que você convençou, observações, as vezes coisas suas internas ali, entre você e você, para você lembrar depois, o que aquele cliente representou para você, se é alguém com potencial, baixo potencial. Enfim, você fazer um caderninho com essas observações, que aí depois, lá no final da feira, você vai lembrar e você vai poder cuidar de tudo isso daí. Então, partindo para o durante a feira, o que é muito importante, você ter uma boa apresentação, você estar muito bem preparado em termos técnicos, para você entender muito bem aquele produto que você está levando, aquele produto que você está representando, saber tirar todas as dúvidas, seja da embalagem, seja da forma que ela vai ser acondicionada, seja a questão logística que está envolvida no processo. Ah, tá, quantas caixas cabem no pallet? Quantos pallets vão caber dentro do container? Vai sair de qual porto, vai para qual porto? Tem uma noção também de frete, quanto que custa. Ter toda a questão do preço, a sua tabela de preço, você tem que ter ela preparada para você poder passar para o seu cliente. Obviamente que aquilo ainda é passível de negociação, vai depender do volume, vai depender das condições, enfim, tem uma série de fatores para você negociar e às vezes flexibilizar nessa questão de preço, mas você tem que ter uma tabela de preços pronta para você poder passar para o seu cliente. Então, isso é imprescindível. Pelo menos uma tabela de preço em dólar forte. Dali para frente o cliente cuidaria. E o pós-feira? É, o pós, que é muito importante, é você pegar primeiramente todas essas anotações que você fez, dos clientes em potencial que você desenvolveu ali durante a feira, você começar a fazer contatos primeiramente. Mande um e-mail agradecendo a participação, dizendo que foi um prazer conhecer a pessoa, mandando folder, se disponibilizando a mandar amostras. Caso você já não tenha dado lá na feira, se disponibilize a mandar amostras. Amostras é essencial para fechar negócio. Se a pessoa pedir preço, você manda em seguida, mas não deixe de ligar para o cliente também. Dê uma semana, dez dias e ligue. Mas porque a pessoa precisa entender que você está tendo uma atenção, um carinho com ela. E também é muito importante você alinhar esses pontos com toda a sua equipe. Você passar para a empresa ali uma previsão do que vai vir. Muitas vezes na feira, a feira tem mais um caráter de promoção comercial, né Carlos? Na feira, dificilmente você fecha negócios, a menos que você já seja uma empresa muito bem estabelecida no mercado, já conhecida e esperada, mas não é o público para quem a gente está falando. A gente está falando aqui de empresas que estão começando. Então, para pequenas e médias empresas que estão se lançando agora e que estão começando a participar das feiras, não vão com tanta sede ao pote. Você precisa participar das feiras para você se promover. Os negócios, eles vão acontecer naturalmente em seguida. Então, trabalhe esses contatos que vocês fizeram nas feiras, senão vai ser todo um investimento perdido. Então, ligue para os clientes, agradeça, mande material e estabeleça um contato constante, porque esses contatos desenvolvidos nas feiras são muito valiosos. Se você souber trabalhar esses contatos, certamente vocês vão fechar muitos negócios através desses eventos. Quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Você precisa se promover. Você precisa estar ali no jet set. Pois é. Agora vamos falar da prática. Você já foi à feira da Anuga, que é a maior feira de alimentos do mundo, né? E me conta como é que foi participar dela, desde a escolha do produto até o follow-up pós-feira. E aí a primeira pergunta parece óbvia, mas não é. Por que a Anuga? Então, acho que você já meio que respondeu. A Anuga é a maior feira de alimentos e bebidas do mundo. Ela é tão grande que ela acontece só a cada dois anos. Ela é bienal. Então, ali da Europa, é a feira que lança tendências. É a feira que quem quer ver o que vai ser tendência nos próximos anos participa da Anuga. Então, ela tem exibidores, expositores, né? Do mundo inteiro participando. De dois em dois anos, né? De dois em dois anos. Faz meio que uma dobradinha a Anuga com a Cial. A Cial, Paris, na França e a Anuga na Alemanha, em Polônia. Então, a cada dois anos, essas feiras... Então, no alimento, o exportador tem feira todo ano, né? Feiras grandes todo ano, né? Um dia, um ano na Cial, outro ano na Anuga, né? De Europa. A gente tá falando de Europa. É, que é uma das maiores, né? Sim, com certeza. Então, ela faz essa dobradinha facial. É uma feira muito grande. É uma feira visada, né? Pela maioria dos expositores mundiais querem ir pra Anuga. Então, é uma feira muito disputada também. É muito difícil você conseguir um espaço na Anuga, né? Como eu tava dizendo lá atrás, que geralmente a Apex, ela concede espaços subsidiados, mas são disputadíssimos, né? Você precisa fazer toda uma espécie de cadastro. Você vai se inscrever pra aquela feira ali. Então, você precisa primeiro entender o foco, por mais que ela seja disputada, você precisa entender qual o público-alvo, quem que participa daquelas feiras. Então, a Anuga, ela tem esse diferencial, por quê? Você tem desde o consumidor final, que participa, que visita, até distribuidores, varejistas, os intermediários, parceiros, seus concorrentes. Então, esse é o alvo dela, consumidor, intermediário, parceiros... De alimentos e bebidas. De alimentos e bebidas, que é o foco dela. De alimentos e bebidas. E aí, dentro da Anuga, ela tem as suas subdivisões, que é por continente, por país. O Brasil, o pavilhão do Brasil, é um pavilhão que tem um destaque muito grande. A Apex, ela faz muito bem essas feiras. A Apex, junto com o Mata, a CNI, estava lá também. Então, é uma área muito disputada, é uma área visualmente que chama muita atenção. O design das feiras da Apex, ela, por si só, já chama muita atenção. Então, é sim uma boa oportunidade para quem quer dar um tiro certeiro no evento que quer participar. Certamente, traz bons resultados. Trabalha com alimentos, tem que ter o foco de participar da Anuga e da Cial. Tem que ter. Pelo menos essas duas, se o seu foco, obviamente, foi a Europa, você tem que participar dessas duas. Ou, se você conseguir participar de pelo menos uma, a Anuga ainda é uma feira, ela é mais organizada, ela tem um público maior. Todas essas informações, Carlos, a pessoa pode acessar, saber, assim, o número de visitantes, o número de expositores, quais países que estão expondo, você consegue ver no site da feira. Então, você consegue fazer, a sua tomada de decisão vai ser em cima dessas informações que você consegue acessar no site das feiras. Mas são feiras bem similares. Tem a parte também dos chefes de cozinha, que eles fazem ali a degustação para vocês. Dentro da área da Apex, tem um chefe específico que faz comidas típicas brasileiras com os ingredientes, com os produtos daquelas empresas que já estão expondo. Então, você tem três possibilidades. Já oferece uma experiência, não é só o produto, mas é a experiência final da alimentação. Com certeza. E como eu estava dizendo, você tem um chefe da Apex, você tem a possibilidade de fazer também dentro do seu estande. Então, são várias formas que você tem de fazer aquele approach com o seu cliente. Ele está passando ali no estande, ele prova o seu produto, você vê ali, ao vivo, a aceitação do seu produto. É incrível. A experiência de participar de uma feira, ela é... Não tem como você trocar por nenhum outro tipo de contato, por telefone, por Skype, visita, porque em um só local você consegue reunir vários clientes. Imagine você, se você fosse visitar de um por um. Eu não teria. Espalhado pela Europa inteira. Imagina o gasto disso. Então, assim, é tudo muito relativo. O gasto para participar, o investimento para participar de uma feira é alto? É. Mas pensa se você não estivesse naquela feira, se você fosse fazer um mapeamento de todos os seus potenciais clientes na Europa, a distância e o custo que você teria para visitar todos esses clientes. Então, é uma ótima oportunidade. Sem contar que você está no local, você está no país daquela feira, você tem a possibilidade de fazer uma pesquisa de mercado in loco. Você vai no mercado... Instantânea. Instantânea, na hora. Você vai ali, você vê como que o seu... Às vezes, o seu produto ainda não está sendo exportado para lá. Você pega um de um concorrente, um produto similar ao seu. Você vê como que aquele produto se comporta, como que ele é consumido, qual o preço que é cobrado, quanto que o consumidor está disposto a pagar. Então, isso é uma pesquisa de mercado que não tem preço. Você não consegue fazer isso à distância. Só você indo em loco. E você participou da Nuga, levou produtos brasileiros e... Quanto tempo você se preparou para esse antes da feira? Carlos, no mínimo, uns seis meses antes. Óbvio que quem já está no ramo de comércio exterior, quem já está se lançando para exportar, você tem que estar pronto a qualquer momento. Você já sabe que tem aquela feira, ela é bienal, você tem uma agenda, já como eu disse, já tem um planejamento dos eventos que você vai participar no ano seguinte, então você tem que estar pronto. mas depende dessa questão da inscrição. Às vezes você se inscreve para aquela feira, então você tem que ficar esperando. Às vezes a resposta para você participar vem muito em cima da hora. Eu já participei de feira que eu recebi a confirmação por praticamente 40 dias antes da feira. Então, você tem que se articular muito rápido. A questão de compra de passagem, de hospedagem, isso você tem que estar, você já tem que ter experiência com isso para você correr atrás e fazer. mas a questão da preparação da empresa, de ter tabela de preço pronta, material promocional, isso daí você já tem que estar preparado. Já tem que saber assim. quatro meses é o prazo aceitável para você botar tudo em dia e não esperar chegar a resposta da inscrição para começar a trabalhar nela. Sim, a resposta da inscrição ela é uma consequência. Você já está, você se lançou para aquilo, você está esperando uma resposta positiva. Então, você parte do próximo exposto e você vai participar. As únicas coisas que você deixa por último que você precisa dessa confirmação é a questão do deslocamento, a passagem aérea e o hotel. O restante já pode começar a providenciar desde já. E nesse caso que você participou da Anuga, como é que foi a escolha do produto? Como é que ela aconteceu? Porque eu fico imaginando que numa quantidade enorme de produtos, você tem que escolher alguns, né? Eu já participei de feiras anteriores que eu fui com um volume, um número maior de produtos e eu me dei conta de que não dá certo. É melhor você ter foco. Às vezes você focar em um produto só na Anuga eu ainda fui com outros produtos porque a gente sempre tenta testar. Foram quantos na Anuga? Foram quantos na Anuga que você levou? Na Anuga a gente levou quatro produtos. Um que é o nosso produto estrela que é o que mais vende e outros três que a gente estava testando que são complementares a esse principal. Então na verdade a gente fez isso. Esses quatro tinham um alinhamento entre eles ali. Mas a gente tem o nosso produto estrela que é um produto recorrente que a gente tem com constância com regularidade. Esse a gente sempre leva e outros a gente sempre tenta, né? Você aproveita a oportunidade pra você testar. Você falou em quatro, né? Eu na minha cabeça aqui pensei uns dez. Não, dez é muito, né? Já levei dez. Já levei mais de dez. Mas é muito, né? Não dá certo. Mas é muito. Não dá certo. Você não consegue se dedicar a dez produtos. Você não consegue. Fica ali no seu estande como se fosse uma vitrine de uma loja mas você não consegue se dedicar e nem todos chamam a atenção do público. Então você tem que focar. Foca num volume. Eu não sei se passar uma receita de bolo. Quantos minutos você pode? Não, mas aqui a gente está falando da sua prática. Está falando da sua prática. que você teve um mais três. Quatro com sinergia foco em um oportunidade pra três. Pronto. Você tem um número. Você já levou dez que não deu certo. Isso aí. E desses quatro que a gente levou eram três linhas de produtos novos que a gente estava tentando incorporar no nosso portfólio. A gente viu que um com certeza não pegou. Outros dois a gente ainda está tentando trabalhar. mas você tem que ter um foco. Você tem que ter um número mínimo e máximo de produtos pra você levar mesmo porque é um trabalho todo que envolve cada item que você está carregando. Pois é. Agora, mais uma pergunta prática. Eu sei que você já tem uma resposta depende, varia, mas quem está nos vendo e ouvindo aqui quer ouvir o campo de batalha. Orçamento. Considerando que você vai pagar o stand considerando que você vai ter o stand subsidiado nesta Feira da Anuga, qual é o orçamento global que você passou e que você recomenda? Eu vou falar com base num porte de pequena e média empresa. Exatamente quem nos ouve aqui. Isso aí. É quem nos ouve. Então, uma feira do porte da Anuga, como eu disse, não é uma feira que é barata de você participar. O custo é relativamente alto. e aí você vai pagar por metro quadrado. Então, contando que você vai pegar o menor stand, que às vezes é 3x3, 4x3, é um stand bem pequenininho. A gente ainda pegou um stand de esquina, foi uma localização boa, mas era um stand pequeno. Você vai pagar em torno de 10 mil reais pelo stand. 10 mil reais pelo stand? Pelo stand. Eu estou fazendo essas colocações porque quem está nos vendo e ouvindo deve estar cheio de perguntas aí e nunca participou de uma feira quer saber desse número. Então, um stand pequeno, 3x3, 10 mil reais. Mais o quê? Tem, tem stands mais caros. Estou falando num stand básico, standard, tá? E aí você vai ter o custo de deslocamento, que vai depender da época do ano, mas, né, para a Europa e uma passagem está em torno de 4, 5 mil reais. Você tem também a questão da hospedagem, do hotel. Quanto mais perto do evento mais caro, então vai depender de quantas estrelas você quer ficar. Então, isso daí eu vou deixar um pouco em aberto. Você tem os custos locais, os custos com documentação, se você tiver que tirar um visto, né? No caso, para a Europa não precisa de visto, mas se a pessoa ainda não tiver passaporte, tem que tirar o passaporte, né? Pelo menos isso daí você precisa fazer. E aí você faz o cálculo também de quanto que você vai gastar por dia. Às vezes, bom, tirando por base, você vai gastar assim para alimentação 100 euros por dia, mais ou menos. Então, você vai passar uma semana 700 euros. Então, eu estimo aí para quem está começando, Carlos, seria um custo de mais ou menos de 20 a 30 mil. Tem a questão do envio de amostras que eu estava esquecendo já. Isso não é barato, né? Dependendo da quantidade, o volume que o seu produto tomar, porque às vezes são produtos pequenos, às vezes são produtos volumosos e pesados. Então, você mandar isso por DHL, FedEx, enfim, essas empresas de logística que vão entregar a sua carga lá, é um custo relativamente alto. Às vezes, 2 mil reais, 3 mil reais para você somente mandar a bolsa. Eu fiz uma conta aqui rápida, 30 mil reais. Combina com você? Mais ou menos. Mais ou menos isso daí. Para participar como expositor. Como expositor. Eu não deixei isso claro na minha pergunta. Se fosse como participante, deslocamento, hotel, jantar, isso cairia um terço, sabe? 8, 10 mil reais. Mas como expositor, 30 mil reais e você mesmo disse, feira não se vende. Feira é início de uma propagação do negócio, né? Exato. É promoção comercial. Só que sem isso, é o que eu já falei, não vende. e você vai ter que ir de qualquer forma visitar o seu cliente, você vai ter que pessoalmente conhecê-lo. Então, fica muito mais caro. É só você colocar na ponta do lápis. Mas em compensação, você pode visitar 50 pessoas diferentes do mundo inteiro, dos mais variados segmentos, ainda mais na Nuga, que tem gente de tudo quanto é lugar, que você não conseguiria fazer isso em 10 dias em outra forma. Jamais, jamais. O networking que se faz em uma feira, às vezes, não tem só no cliente. Mas são tantos contatos, tantas possibilidades que você tem naquela feira quando você está ali no stand apresentando o seu produto, que aquilo dali com certeza vai desdobrar em algo positivo para a sua empresa. Pode ter certeza. É muito... A participação em feira, ela traz muitos bons resultados. Amostras. Esse é o calo. Quanto tempo você se planejou para colocar as amostras lá naquele dia e você chegar e elas já estão lá? Porque quem está nos vendo e ouvindo aqui não fica imaginando que você vai levá-la na bagagem? Não é natural, não é factível. Você tem que mandar isso antes. Quanto tempo você se preparou para mandar essas amostras considerando que a embalagem estava pronta, que estava tudo pronto, ou seja, deslocamento e burocracia? É, então, lembra que eu falei da questão da inscrição da feira? Isso é a primeira condição. Você não vai mandar a amostra antes se você não tiver o ok do órgão, da instituição de que você foi aprovado na feira. Então, você precisa aguardar essa confirmação para você preparar as amostras. Mas, você já sabendo que está se lançando numa feira, você está aguardando a inscrição, você já pode preparar tudo, já encaixotar, deixar tudo preparado, já papel bolha, se for o caso de uma carga frágil, você já prepara para quando você receber essa confirmação, seja da PEC, do mapa, de onde for, você simplesmente enviar. Então, quando a gente fala de aéreo, para a Europa, às vezes, em torno de 10 dias, essa carga já está lá. Mas, você tem que pensar que tem toda uma organização com os organizadores da feira para você mandar a amostra, para aquela amostra chegar no seu estande e ser entregue a tempo. Isso daí não pode jamais atrasar. Isso daí é essencial você ter as amostras em tempo. Então, Carlos, eu diria que é no mínimo 40 dias antes. No mínimo. E quanto à burocracia? Eu lembro de uma vez conversando com você que o deslocamento, documentação, que no caso da Nuga, foi muito facilitado pela Embaixada Brasileira, né? Foi. A Embaixada Brasileira lá ajudou isso, né? Então, você tem esse facilitador. A gente conta com esse apoio, suporte, dos SECONDOS, que é os setores de promoção comercial dentro das Embaixadas e Consulados. Então, geralmente, quando esses eventos são feitos através da PECS, do MAPA, instituições aí, órgãos governamentais, a gente tem essa sinergia com esses órgãos que auxiliam a gente. Então, no caso da Nuga, nós tivemos essa ajuda, né? Do pessoal da Embaixada que deu esse suporte para a gente. Nós mandamos as amostras para a Embaixada e o pessoal da Embaixada. Um dia antes que você tem que ir para a feira para fazer a finalização ali com o pessoal da montagem, eles entregam essas amostras para a gente. Mas foi em tempo recorde. O produto lá, né? Um dia antes, né? E na feira, Natália, na Nuga, qual foi o desafio de apresentar o produto da aceitação do público e outros pontos mais? Porque quando a gente está falando de alimento, eu gosto muito do exemplo do brigadeiro, né? Que aqui ninguém vive sem, que no exterior ninguém faz nem ideia do que é isso. Como é que foi esse desafio de apresentar um alimento ao público de uma feira como a Nuga? É, você tem que estar preparado para diversos tipos de reações, né? Você não pode pensar aqui vai ser aceitação 100%. Não é assim. Você tem que estar pronto para explicar do que é feito. Você concorda que é um paladar, é uma sensação completamente diferente quando você prova um produto que ainda não existe lá. Esses produtos que a gente levou para lá são produtos, assim, extremamente brasileiros, né? São só nossos, não é muito conhecido ainda lá na Europa, lá fora. Então, você precisa estar preparado para as reações. Tem muitas pessoas que amam, tem pessoas que não gostam. pessoas que consomem diferente, né? Eu tenho uma amiga, deve até estar me vendo agora, que eu brinco com ela e digo que eu tomo um açaí lotado de coisa, sabe? Jujuba, paçoca, e farinha, tudo, sabe? E ela torce o nariz e fala que isso é uma heresia, porque ela nasceu no Pará e toma açaí quente com carne. Eu falo, nossa, que couro. Ela fala, não, você que está errado. Eu digo, ó, eu acho que é você. É cultural. E os dois estão certos, porque o açaí para o resto do mundo é um sorvete, para ela lá é um complemento alimentar, né? É, é verdade. Mas isso a gente está falando de Brasil, que o açaí já é conhecido, você já tem formas de consumir internamente. Estamos praticamente na mesma cultura, mas não é a mesma coisa, né? Você vê, né? Agora você imagina para um país que ainda não conhece aquele seu produto, a gente está falando de alimentos como exemplo. Mas você pode pegar equipamentos, você pode pegar máquinas, mas o caso do alimento é que é muito interessante, porque você não consegue padronizar, sabe? Muito doce, pouco doce, muito salgado, pouco saudável, muito intenso, pouco... A gente que faz, Carlos, isso daí é até interessante você comentar, mas a gente faz o que a gente chama de tropicalização do produto. A gente traz o produto, é brasileiro, tipicamente brasileiro, mas a gente adequa ele a uma receita com ingredientes que aquele público já está acostumado. Mas aqui no Brasil você não sabe isso, só estando lá em loco para descobrir... Só estando lá. Para descobrir a reação, muito doce, gostou, pouco doce, detestou, né? Sim, então assim, realmente, é uma oportunidade única de você provar, de você dar para o cliente o seu produto para ele provar, dar o feedback, o que acontece muito, que eu acho super bacana, principalmente com distribuidores, eles dão muitos insights para a gente. Olha, essa sua embalagem aqui, hum, não sei, eu acho que você precisava mudar isso, isso e isso. E aqui atrás, no rótulo, olha, é um produto que ainda não é conhecido. O que você acha de colocar um manual de como utilizar? São informações muito valiosas que a gente recebe ali. Às vezes, coisas que você não pensou, mas o cara do lado de lá, por que você não pensou? porque é tão óbvio a forma de você utilizar, de você consumir esse produto aqui que você não pensa. Mas para ele lá, às vezes, você coloca um quadrinho, fazendo instruções mesmo, instruções de uso. Isso é incrível. Esses insights, essa expertise que a gente ganha participando de feiras, isso não tem preço. Pois é. E no caso da Anuga, conta como é que as coisas aconteceram. Depois voltou, o e-mail que você já falou, mas e aí? Porque lá na feira, em tese, você não vende nada, né? As coisas acontecem depois, né? Carlos, eu digo que a feira é uma oportunidade que você tem para você fazer seu marketing. A pessoa ali, às vezes, não conhece o produto, então você vai testar, como a gente estava falando, vai degustar, mas você tem que ter um brilho, você tem que brilhar ali na feira para o cliente gostar, para o cliente querer manter aquele contato. A gente estabelece uma série de reuniões ao longo dos quatro, cinco dias de feiras, mas é essencial que esse contato se desdobre depois no negócio. Então, para que você alcance esse resultado positivo, é um trabalho muito árduo no pós-feira. É você chegar, você ligar para aqueles clientes, se identificar, falar, ah, eu sou a Natália, participei da feira Anuga, nós nos conhecemos lá, você visitou no stand, e daí sim, você criando uma conexão, estabelecer essa conexão com o seu cliente, não vai ser na primeira ligação, não vai ser na segunda, às vezes você tem que criar uma relação com aquele seu cliente até você fechar a primeira venda. A Anuga, para a gente, foi, nossa, foi sensacional, a gente teve um resultado super positivo, passamos a vender para mercados que a gente ainda não vendia, entramos no mercado alemão, entramos no mercado holandês, estamos com possibilidade de vender também para a Noruega, estamos quase fechando para a Noruega, existem outros mercados que ainda estão orbitando, mas a Anuga, para a gente, foi uma das melhores feiras para a promoção de alimentos. Pois é, quanta riqueza participando 10, 12, 15 dias de uma feira que você não conseguiria isso do lado de cá sozinho, não tem jeito, não vai, pelo melhor site, pelo melhor produto, por mais que você queira, só estando lá, tete a tete, é que você vai conseguir ver esses desafios, o que precisa se mudar e aonde é que você é positivo e que você pode investir mais. Com certeza. Natália, obrigado pela gentileza de falar com a gente aqui, dar essa aula sobre promoção comercial, o Brasil está passando por inúmeras transformações e a exportação está sendo acessível a pequena empresa. A gente falou em números aqui de aproximadamente 30 mil reais sem considerar o apoio financeiro que as entidades dão. Então, ou seja, pode ser muito mais baixo do que isso e precisa uma boa vontade empresarial e precisa de que o empresário saia e diga vou colocar meu produto lá fora. Obrigado por você ter nos ajudado e compartilhando conhecimento. Eu que agradeço, Carlos. Muito obrigada novamente pela oportunidade e pelo espaço. E para você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se tudo que a gente falou aqui fez diferença no seu dia a dia, deixa seu like. Isso é importante para a gente, para o nosso conteúdo chegar a muito mais gente. Se ainda não é inscrito no canal no YouTube, em algum canto dessa tela tem um ícone para você se inscrever. Se estiver ouvindo pelo podcast, assine esse podcast que todo mês tem conteúdo novo. A gente está publicando uma série em que fala do comércio exterior na prática. Todos que passaram por aqui são pessoas que estão no dia a dia como a Natália que já foi há várias feiras e pode trazer para a gente números, informações práticas verdadeiras. Se tudo isso faz sentido para você, compartilha esse conteúdo porque vai nos ajudar muito. E mês que vem tem outro conteúdo. Continue inscrito que a gente vai te avisar sobre os nossos próximos capítulos. No mais, um forte abraço. Obrigado, Natália, mais uma vez e até um próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.